Tô aqui com a atriz Natália Dill E Natália, você é o primeiro desfile que você tá vindo assistir no Fashion Rio Já veio em outros, você já desfilou alguma vez? Eu vim em outras edições do Fashion Rio Essa é a primeira vez que eu venho dessa edição E o que você tá achando do evento como um todo? Eu tô achando lindo, até como eles construíram, né Esse ano ficou bem legal E tá super agradável, assim, esse clima Do jeito que as coisas estão construídas, tão bem bonito E você, como que você cuida da sua beleza? Como é o seu dia a dia? Você faz alguma coisa especial? É, assim, eu procuro beber bastante água E lavar bastante rosto E passar protetor solar, essas coisas E carreira, quais são as suas... O que você tem em mente pro futuro? É, agora eu vou fazer novela E por enquanto eu tô só na novela Obrigada, Natália E direto do Fashion Rio E aí E aí E aí E aí